Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Para aumentar a proteção dos adolescentes contra o HPV e a meningite C, as escolas vão ser incentivadas a vacinarem meninos e meninas. Ministérios da Saúde e Educação lançaram uma campanha sobre o tema. O câncer de colo do útero mata mais de 5 mil mulheres por ano no Brasil. A principal causa desse tipo de câncer é o vírus HPV. A vacina contra o vírus está disponível no Sistema Único de Saúde para meninas de 9 a 14 anos. Ainda assim, segundo o Ministério da Saúde, 52% dos municípios brasileiros estão com cobertura vacinal de HPV muito baixa. De 2014 a 2016, quase 6 milhões de meninas de 9 a 14 anos foram imunizadas com as duas doses, o que corresponde a 55% do total nessa faixa etária. Neste ano, a meta do Ministério é vacinar 80% das meninas contra o HPV. Os meninos de 12 a 14 anos também foram incluídos nessa vacinação em 2017. Já para prevenir a meningite C, foi incluída a imunização para meninos e meninas de 12 a 13 anos. Para aumentar a proteção dos adolescentes contra essas doenças, os Ministérios da Saúde e da Educação anunciaram uma parceria que vai incentivar escolas de todo o país a vacinarem os alunos. O Ministério da Saúde vai distribuir material informativo sobre HPV e a meningite C. A meningite é uma doença muito estigmatizante, é uma doença que quando se tem, ela é grave, ela pode matar em menos de 24 horas e isso é um apelo muito grande das famílias para vacinar seus filhos. Então, isso também vai ser um fator incentivador para que se possa estar vacinando a meningite e vacinando o adolescente também, tanto menina como menino, em relação à questão do HPV. Cada estado vai avaliar as condições para aplicar as vacinas nas escolas, mas o governo federal quer garantir que a carteira de vacinação dos alunos esteja em dia, com a apresentação do documento na hora da matrícula. Nós temos, às vezes, famílias que por falta de alguma informação, de desconhecimento de qual vacina a criança deveria tomar com aquela idade, a escola talvez possa levar essa informação a essa família e dizer, olha, seu filho não tomou determinada vacina, procure o posto de saúde ou, quem sabe, lá na prefeitura, articular para que a saúde vá lá dentro da escola também garantir o direito dessas crianças. E como forma de chamar a atenção dos jovens sobre a necessidade de tomar as vacinas, também foi lançada uma campanha publicitária, focada no universo dos jogos digitais. O Ministério da Saúde investe 4 bilhões por ano só no programa de imunização, são 300 milhões de unidades de vacina por ano disponíveis para a população e agora, com o acesso à escola, isso facilitará muito que essas vacinas, de fato, promovam a cobertura vacinal da população e a imunização da população para essas doenças que estão no nosso calendário. Aposentados do sistema bancário com mais de 60 anos vão orientar os donos de pequenos negócios a conseguirem financiamento. Esse é o projeto Senhor Orientador, que foi lançado hoje pelo presidente Michel Temer. Depois de 28 anos de dedicação ao Banco do Brasil, Leda se aposentou em 2004 para cuidar da família, mas nunca conseguiu ficar muito tempo sem trabalhar. Agora, integra o time que vai auxiliar as micro e pequenas empresas a usar o crédito da melhor maneira possível. Eu sempre trabalhei ligado à pessoa jurídica, liberando crédito, porque o atendimento de pessoa jurídica é um atendimento muito amplo. Quando eu vi essa oportunidade do SEBRAE, não acreditei. Falei, esse edital é o meu perfil. 310 bancários aposentados foram selecionados para trabalhar como consultores de crédito na parceria entre o SEBRAE e o Banco do Brasil. É o programa Senhor Orientador. A iniciativa faz parte do empreender mais simples, menos burocracia, mais crédito. E quer aproveitar a experiência dos mais velhos para melhorar o atendimento às micro e pequenas empresas do país. Esta inteligência guardada, de uma experiência vivida, e essa experiência vivida vale muito para o país, principalmente nesta explosão tecnológica que nós estamos vivendo. Cada profissional deve atender 10 empresas por mês até o fim de 2018. A expectativa é que 36 mil negócios recebam consultoria só este ano. Para o presidente Michel Temer, o apoio às micro e pequenas empresas é importante para o crescimento do país. O pequeno e médio empresário é que é uma das forças motrizes da economia brasileira. Os pequenos negócios são pequenos apenas no nome. Em verdade, são os grandes campeões nacionais do emprego. E agora, FIFI, você está ampliando com essa contratação que está sugerindo daqueles já com mais de 60 anos. Rodrigo é empresário de tecnologia e teve um projeto aprovado pelo Banco do Brasil pelo programa Empreender Mais Simples. Segundo ele, o crédito com orientação traz expectativa de sucesso. Se você não for primeiro um bom pagador e tiver planejamento, não vai ter linha de crédito que chegue para você. Mas ainda a importância de você adquirir conhecimento e daí também a importância desse projeto novo que a gente entrou, com pessoas mais velhas, para nos ajudar a também ter outras formas de resolver as coisas, porque a experiência conta muito. E ainda no lançamento do programa Senhor Orientador, o presidente da República, Michel Temer, falou sobre o risco país e sobre a importância da parceria entre Executivo, Congresso e a sociedade. A inflação e os juros estão caindo. A produção industrial dá sinais nítidos de recuperação. O risco país está em queda. Convenhamos, às vezes nos esquecemos disso, que nós perdemos o grau de investimento há tempos atrás. Estávamos em 570 pontos, o risco Brasil. Hoje estamos em 270 pontos. Mais um pouquinho, voltamos a obter o grau de investimento. Tudo isso fruto do trabalho conjunto, do Executivo, dos órgãos do Executivo, juntamente com o Congresso Nacional. Porque sem o Congresso Nacional você não governa, mas especialmente com o apoio da sociedade. A sociedade brasileira, pouco a pouco, vai entendendo que é preciso dar apoio a este caminho para colocar o país nos trilhos. A União vai repassar 55 milhões de reais para o Distrito Federal. Os recursos vão ser usados num plano de captação emergencial de água. A repórter Luana Karen tem as informações ao vivo para a gente. Olá Luana, boa tarde novamente. Olá Roberto, boa tarde novamente. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Pois é, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, é que será responsável pela execução dessa obra que vai retirar água emergencial do lago Paranoá. Com o investimento, será possível captar 700 litros de água por segundo do lago e garantir o abastecimento a 1 milhão e 800 mil pessoas que moram nas regiões que são abastecidas pela barragem do Descoberto. Segundo a ADASA, que é a agência de águas aqui do Distrito Federal, essa barragem do Descoberto tem hoje 44% da capacidade. Bom, o Distrito Federal passa pela maior crise hídrica da sua história por conta do baixo nível de chuvas nos últimos dois anos. Desde o começo deste ano, de 2017, a população enfrenta um racionamento de água. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, destacou que a medida vai evitar o colapso e trará tranquilidade para a população. Segundo o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, a retirada de água não vai prejudicar o lago Paranoá. Já o presidente Michel Temer destacou que as ações de água e saneamento são prioridades no programa de parcerias e investimentos do governo federal e que o uso das águas do lago Paranoá em caráter emergencial vai eliminar qualquer risco imediato de faltar água aqui no DF. Roberto. Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às cinco da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música